Quem no Brasil, que pretenso escritor, pode assimilar a lição de um Dostoyevsky, de um Proust, de um Jacob Wasserman? Ninguém pode, porque esses grandes escritores estão ensinando o verdadeiro conhecimento da alma humana. Narrar as coisas com uma profunda verdade. Ainda que eles estejam contando histórias imaginárias, essas histórias refletem, com nomes de situações e lugares trocados, a verdade da alma humana é a verdade da condição humana. Não tem ninguém capacitado para fazer isso. Então a literatura acabou. Então a gente vê, inclusive, os caras que tiveram bons começos, como o João Antônio, que escreveu aquele Malagueta, Peruso e Bacanaço, era uma sequência de contos maravilhosa sobre a vida paulista. Bom, no começo da vida, ele mesmo vivia mais ou menos como um malandro ali em São Paulo. Ele conhecia aqueles personagens e, de certo modo, era a vida dele mesmo que estava ali. Então aquilo tinha uma veracidade. Mas depois, quando ele começa a ser aceito como escritor, entre escritores, etc., ele arruma um bom emprego para ele, ele perde o fio da meada da autenticidade da vida. Ele já não era mais um mendigo paulistano. E como que ele poderia dizer a verdade sobre esse novo meio onde ele estava? Por exemplo, tem muitos jornalistas que viram escritor do barco. Existem vários retratos do jornalismo na literatura brasileira. O do Coelho Neto, o Tumbilhão, o próprio Leão Barreto, a Recordação de Escrivão e Isaías Caminha. São livros que se passam nas redações de jornais. Quem pode retratar o que se passou no jornalismo brasileiro nos últimos 40 anos? Ninguém. A verdade do jornalismo brasileiro não pode ser contada, porque eles todos vivem de uma mentira. Você vê, por exemplo, esse pessoal da esquerda. Eles dominam completamente as redações, determinam o que vai sair e o que não vai sair, e esperam das redações quem quer que os desagrade politicamente, ocupam 100% dos lugares e depois vão para a faculdade lecionar e dizem a mídia é um instrumento da classe capitalista dominante e forma a ideologia das massas. É claro que é mentira. Você está contando o contrário do que se passa. E quando um sujeito diz a verdade, como foi dito no filme Tropa de Elite, quando aparecem aqueles garotos discutindo sociologia, discutindo Michel Foucault na favela e fumando baseado, e portanto alimentando o narcotráfico, e o colega deles que é polícia diz, você que são os donos do narcotráfico, você que incentiva, você que é a causa do problema. Quando alguém diz uma verdade isolada, as pessoas ficam chocadas, não podem. Então o ambiente de hipocrisia total que tomou conta da mentalidade, da intelectualidade brasileira, sufocou todo mundo intelectualmente, fez definhar todas as fontes da criação literária, e tal, a literatura não é impossível. Então, se você pega a literatura brasileira, a quase totalidade dos profissionais são farsantes, são pequenos mentirosos. Você não tem sequer, vamos dizer, o monstro de criminalidade. Você não tem nem o Zé Stalin lá dentro, né? Então, quer dizer, a imaginação literária nacional já está presa a isso. Agora, dentro desta limitação, ela alcançou uma certa perfeição. Não é isso? Então, quando você vê a descrição, por exemplo, da vida medíocre, da vida pequeno-burguesa medíocre, com pretensões literárias, como no livro do Ciro dos Anjos, a Manoense Belmiro, que é uma obra-prima nos seus limites, ou nos contos Machado e Assis, você vê uma série de pequenas obras-primas. Livro pequenas por quê? Porque na representação do pequeno você tem um limite, você não pode transferir, você não pode chegar, por exemplo, na altura da grandeza trágica, na altura do sublime. Então, a literatura brasileira está cheia de pequenas obras-primas, nunca passou deste nível. Então, eu estou lendo lá o Vássaro, mas quando é que um escritor brasileiro vai conseguir fazer isso? Você vê que nos livros do Zé Geraldo Vieira, os personagens têm alguma qualidade humana a mais. São pessoas, vamos dizer, que têm, por exemplo, preocupações humanitárias, às vezes são pessoas excepcionalmente boas. Mesmo tendo ambiguidades, sendo sujeitos ou pecados, são pessoas boníssimas, às vezes, aparecem. Tem alguns personagens que são muito bons. O Zé Geraldo Vieira consegue criar um personagem muito bom, onde você já vê uma grandeza. só que o seguinte, os personagens deles são todos internacionais. As histórias não se passam no Brasil, se passam no Brasil, na França, na Polônia, na Alemanha, na África, no Araikoparta. E, por causa disso, o escritor foi realmente rejeitado, porque diz, não, ele não é propriamente brasileiro. Não, ele é um... Ele abriu a porta do Brasil com uma coisa maior. Os personagens dele vivem os problemas, vivem a Revolução Russa, a guerra, como se fosse o problema deles. Então, ele teve que sair do ambiente nacional para poder representar personagens maiores. O que, para ele, não foi muito difícil, porque passou metade da vida morando aqui, acolá. E isso aí é tão injusto dizer que ele não é um escritor brasileiro, como seria injusto dizer que Henry Miller não é escritor americano, porque a história dele, porque tudo se passa em Paris, onde ele morava. Então, a nossa literatura já tem uma certa limitação, assim dizer, permanente, endêmica. Ela é capenga no que diz respeito à inspiração. Eles não conseguem conceber personagens com verdadeira grandeza. Nem grandeza no mal, nem grandeza no peito. Agora, pelo menos esses escritores que faziam isso, eles tinham até onde era possível o domínio da técnica. Quer dizer, eles estavam dentro da tradição. Eles sabiam o que estavam fazendo. E pior, eles sabiam das suas limitações. Quando você vê ali o Ciro dos Anjos, que é um ambiente de funcionário público, funcionário público metido a literatos, ele sabe que aquilo é um meio mesquinho, miserável, etc. Como? Gracilão Ramos, no primeiro romance dele, Caetés, é uma cidade interior, onde tem lá também aquele meio opressivo, mesquinho, miserável, de classe média, e alguns caras ali com, um cara pelo menos com pretensões literárias. Ele sabe que é uma vida caricatural. A vida mesmo é caricatural. Então, a transcrição literária só pode ser caricatural. Agora, quando você vai lidar, vamos dizer, com os grandes sentimentos humanos, com as grandes virtudes humanas, os grandes defeitos, os grandes pecados humanos, o escritor brasileiro se sente desguarnecido. Por quê? Porque não há essa tradição mundial disso. Ela não se incorporou localmente ainda. Vamos dizer que a tradição teria sido inaugurada, então, nesse caso, pelo Zé Geraldo. Não teve continuador, ninguém faz uma coisa dessa. O pessoal, depois do Zé Geraldo, voltou àqueles mesmos temas, àquela mediocridadezinha brasileira. O Jornal de Moscarda, que dizia, ora, temas da literatura brasileira são os seguintes, ele roubou minha cueca, ele usou minha escova de dente, Esses são os temas. Então, ainda assim, lidando com esses temas, que são facilmente controláveis, não são tão difíceis de lidar, porque já são usuais na nossa literatura, tem gente hoje que não domina nem isso. Quer dizer, quem é capaz de escrever o Amanoense Belmiro hoje? Por exemplo, quem é capaz de fazer a caricatura do nosso funcionalismo público hoje? Digamos, depois do 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 Einstein, o minigênio, que é tudo escrito em livro de idioma burocratês. A pessoa não está conseguindo retratar a vida brasileira hoje. Em grande parte, porque a intelectualidade, ela se imbuiu dos mitos fundadores da esquerda nacional. Que é de que eles foram vítimas em 1964, de que houve um regime totalitário opressivo, de que eles foram os coitadinhos. Nós sabemos que é tudo mentira. Mas é tudo mentira. Porque o que houve é o seguinte, foi um combate, morrer 300 de um lado, 200 do outro. 500 pessoas no total, num país de 100 milhões, na época tinha 100 milhões de habitantes, você não quer dizer que isso aí foi um genocídio, que foi uma segunda guerra mundial, não foi nada, foi uma escaramuça ridícula. Um dos dois lados foram ridículos de algum modo. Então isso aí pode ser no máximo objeto de comédia, pode ser até uma comédia amarga, mas vai ser comédia. Agora, eles fizeram, construíram, como eles precisavam disto, para a sua autopromoção política, construíram um dramalhão, um pseudo-dramalhão em cima deles, e estão chorando até hoje. E se sentem vítimas. Você lembra, a Benedita da Silva, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela ainda se sentia uma favelada, coitadinha, oprimida, com milhões no bolso, arrumando a vida de toda a família, ele está, e ainda é coitadinha, o Lula é coitadinho até hoje. Quer dizer, claro que isso é uma farsa. Na medida que essa farsa contamina a intelectualidade, eles perdem a capacidade de representar a realidade, porque eles entraram mesmo na segunda realidade. estão entrando a vida de papelão, a vida de isopor. Então, o que que esse pessoal pôde produzir, vamos dizer, o último vagido de criatividade deles foi ainda nos anos 60, depois do Antônio Calado, com a RUP, e o Carlos Doutor Cronico, o Olívio Pessach. Acabou. E acabou por quê? Os dois são um apelo à guerrilha. Então, naquele momento que você sentia que tinha um novo regime, que estava com censura, imprensa, etc, etc, o apelo à guerrilha soava como um negócio heróico. Quando você vai ver, ao longo do tempo, não teve nada de heróico, foi uma sequência de atos de covardia extrema. Quer dizer, que heroísmo existe e você encostar o ametrador na cabeça do cacho de banco, quer dizer, tal dinheiro aí, a menina fazendo pipi nas calcinhas, é isso que você enfrenta. Quer dizer, a história verdadeira das nossas guerrilhas seria uma história de misérias, miséria humana, está certo? E miséria humana ressaltada pelo excesso de autopiedade, excesso de lágrimas em causa própria, lágrimas depois vendidas a fez de ouro, troca dessas dessas indenizações, etc. Ou seja, é uma história, imensa história farcesca nesse tempo todo. Quem é capaz de representar essa farsa? ninguém pode. É nem isso que eles são capazes de contar. Quer dizer, a história do Brasil que está sendo passada é um conjunto de mitos, um conjunto de mentiras, mentiras sórdidas, mentiras para fins eleitorais, para fins de ganhar dinheiro. Então, não se faz boa literatura com isso. Então, a literatura acabou por causa disso. contar a verdadeira história do Brasil, fazer a verdadeira memória do Brasil, requer um aprofundamento muito sério na memória, na documentação e uma sinceridade tremenda. Sem isso, não tem literatura. Então, a conquista da sinceridade na vida pessoal já é difícil, ela não pode ser feita sem a mediação da educação, da cultura, da religião, da moral, etc, etc, etc. Desde que esse aporte não seja apenas o da pressão social moralística, mas seja o do verdadeiro aperfeiçoamento moral do ser humano. Então, aí é claro que é um fio de navalha, um pouquinho de exagero, você passa para o outro lado e a coisa vira opressão sufocante que seca tudo. Então, se não houver esse aprendizado moral de novo, essa espécie de metanoia, essa conversão à realidade, certo? E a mais difícil conversar à realidade é aquela que confessa que a sua vida foi uma palhaçada, né? Confessar pecado é fácil, agora confessar palhaçada é difícil, né? É simples, a nossa literatura está toda ou no nível imitativo baixo, que chama o Northrop Frye, ou no nível irônico, quer dizer, ou o personagem já pensou uma pessoa medíocre, igual a qualquer um, ou está abaixo do medíocre, ou incapaz. Praticamente toda a nossa literatura, inclusive a melhor literatura, só trata disso. Se você pegar o Machado de Assis inteiro, o único sujeito que ele se levanta um pouquinho acima da média é o conselheiro Aires, que, mesmo assim, é só um observador muito discreto e não se mete em nada para não levar porrada. O resto é tudo um bando de medíocre ou idiota. A literatura, nossa literatura é quase toda assim. Não é isso? Então, às vezes tem um sujeito que é um pouquinho mais inteligente, mas ele é louco, que nem o Luiz da Silva da Angústia. Ele é um cara de uma certa cultura, mas ele é completamente doido, biruta, é um assassino. No São Bernardo tem a mulher do Paulo Honório que é uma pessoa de uma certa cultura relativa, mas não aguenta o triunfo e se suicida, porra. Então, a nossa literatura não prepara o imaginário popular para conceber a grandeza. Daí a importância fundamental de você revelar histórias como o do Zé Bonifácio. É importante não só fazer um filme sobre o Zé Bonifácio, mas fazer 500 peças de teatro.